Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra gente jogar com o Piramide Head Nosso querido Cabeça de Hipotenusa ou Cabeça de Doritos Seria na outra skin Eu comprei essa skinzinha pra ele que eu acho essa daqui um pouco mais bacana Do que aquela skin do Cabeça de Doritos com Shader Picante, ok? Então, vou fazer uma playzinha de Piramide Head Que faz muito tempo que eu não jogo de Piramide Head aqui no canal E o pessoal tem pedido um Piramidezinho Também pediram um Perk Roll It com Piramidezinho Eu vou fazer também, tá pessoal? Mas não é a ocasião agora Bom, pra este videozinho eu tô levando a seguinte build Tô levando Churrasco com Chile Cada vez que eu engano sobrevente, ganho um Bones Blood Point no final da partida E vejo quem está a mais de 40 metros de mim por 4 segundos Espalhado pelo mapa, a não ser que essa pessoa esteja dentro de um armário E eu não vejo a hora dessa pessoa Tô levando aqui também o Sol Todo Ouvidos Que é um Perk muito interessante para o Piramide Head Libere um Potencial de Leitura de Habilidade de Auras Se algum sobrevente realizar uma ação rápida Num raio de 48 metros de onde você está A aura dele aparecerá por 6 segundos Ou seja, se essa pessoa dá um Fast Vault Ou até, eu acho que um Medium Vault também conta Numa janela, por exemplo Eu vou ver a aura dessa pessoa por 6 segundos Ali através da parede Então, tecnicamente, ajuda um pouquinho pra saber Pra que lado eu vou E também pra poder acertar o Ritos de Julgamento Do Piramide Head É um Perkzinho bem interessante pra ele Tô levando aqui então o Popgoes do Weasel Pera, 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 pera Neste vídeo em questão Eu estou usando o Monitor Abuse No lugar do Popgoes do Weasel, tá? Para aqueles que ficam um pouco mais felizes Porque eu sempre uso o Popgoes do Weasel Quase sempre é a mesma build nos vídeos Neste vídeo em questão Eu usei o Monitor Abuse Porque eu tava testando o Monitor Abuse No nosso querido Piramide Head, ok? Então, neste caso Eu fiz uma intro um pouco errada Porque eu já tava jogando depois com ele Botei o Pop de novo E no caso Eu estou usando no vídeo O Monitor Abuse, ok? Então, bora pro próximo Perk E Intervenção Corrompida Obviamente não pode faltar na minha build nunca Esse Perk Pra evitar que a gente tome 2 geradores Ou até mesmo 3 geradores No começo da partida Cada vez que inicia a partida Os 3 geradores mais estantes de mim São trancados por 120 segundos 2 minutinhos aí, ok? E o Complementos de Addons Eu tô levando Boneca de Cera Aumenta moderadamente o alcance Da Punição dos Condenados E tô levando Pé de Maniquim Aumenta consideravelmente A duração dos rastros Do rito do julgamento no cenário, ok? Bom, então é isso Espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like Se você for um comentário Que ajuda bastante nos engajamentos do vídeo Valeu pelo feedback Foda, vocês são fodas Sempre falo isso pra vocês Vocês são fodas É nóis Tamo junto E fui! Bom, vamos lá De Piramide Head Primeira partidinha do dia E já pegando um trio Né, velho Triozinho maruto Tá, calma que o meu jogo Tá travando, velho Pronto Acho que voltou Acho que voltou Vou dar uma olhada Rápida nesse gen Nada Deixa eu ir lá pra cima Opa, agora sim Ok Eu ia dar um predict ali Virando na curva Mas Ela saiu do looping Tentou um 180 Vamos ver o que ela vai fazer agora Djangojin Palette Janela Ok Sabia que ela ia voltar com o DH, velho Eu vi passos atrás de mim Mais ou menos Mas achei que Alguém ia tentar lanternar E não derrubar Palette Beleza Ninguém nesses dois genes Ué Ok Ninguém por aqui Deve estar tentando curar Curou Nice Ok O AMA Wears Vai jogar agora Gigão Cê tá tunelando Eu só fui Só fui no cara que eu vi primeiro, mano Sem problema 5 genes Eu aceito teu DS Ok Tem gente atrás de mim Ó Se vocês quiserem aparecer Eu não vou focar a amiga de vocês, mano Mas vocês tem que aparecer também, né Vamo lá Ok Sem Dead Hard Nenhum gerador a princípio Uma rook pro senhor Tem um cara fazendo aquele gene e outro se curando Eu vou tentar tirar esse cara daqui Ok Hum Ele foi pra direita, velho Nem ferrando Oi Aí tu tá de sacanagem, né Deixa eu quebrar isso aqui Esse daqui é o único cara random, tá ligado Esse daqui é o único que não tá com eles Esse aqui é do console, no caso Eu vou perder aquele gene ali, mano Não vai ter o que eu fazer Ok Não pegou What the fuck, velho Será que só pega pra baixo? Acho que só pega pra baixo, né Pra cima não pega Eu vou dar hit padrão, mano Whatever Nice Dead Hard Não quero deixar esse cara usar essa pallet mais nunca Ok Deixa eu botar ele aqui agora Tá foda pegar vocês no poder, hein, mano Tá foda pegar vocês no poderzão do pirâmide, velho Toma Andou reto demais, velho Andou muito reto E eu tô com a don de distância ainda por cima, tá ligado Então Fica complicado Ok Vamos rushar aquele girador lá do cara Vou fazer bastante marca aqui Ótimo, o cara pisou Ah não, é o mesmo cara que pisou Puta merda Um pop agora Um pop agora jogaria, né De fato Um pop agora jogaria E Você eu sei que tem dead hard Alguém vai ter que descer lá Espero que pise Ah, não pisou Já deve ter acabado a minha coisa também, né Dead hard Dead hard Toma Nice predict, mano Nice predict 4 gen ainda, velho What the fuck A mina já ficou Coisada Os dois caras eu posso dar julgamento final já Ó, um pop agora, hein Meu Deus Tá bugado pra chutar o gen, velho Nice Agora o que que eu vou fazer, mano Eu vou tunelar essa mina E dar julgamento final nela Ok Eles não vieram pra cá Ok Dead hard Ok, morreu Precisa tirar alguém da partida Jogamento final Tá Dois geradores Um a menos Um preço a se pagar E agora se eu pegar o Tommy Ele também morre Ok Nice Aí é meu Vai me dizer mais ou menos Onde é que ele tá Boa Tá uma partida bem disputada, velho Eu tô derrubando os caras muito rápido O cara tá de lanterna aqui Mas Não tô conseguindo Parar os genes, velho O pop tá fazendo muita falta aqui Ok Tem gente ali Isso Você mesmo que eu queria, velho Muito tu que eu queria Olha a janela Que boa pra ele pular, velho Ok Deveria ter esperado mais um pouquinho, né Pra ativar talvez o BT dele Poderia tunelar aquele cara Verdade Mas esse cara aqui Ele é um pouco mais perigoso Na partida Se eu conseguir tirar ele Melhor Ok Nice Nice, 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 nice Julgamento final nele Toma Julgando todo mundo, hein, mana Curaram o cara lá Os dois eu posso dar julgamento? Eu acho que posso O Dwight eu posso O outro eu não sei Ah, agora tu não foi pra janela, né Acho que de qualquer forma Se ele fizesse fast vault Eu conseguia Não tenho saída por aqui Dead heart Vai brincando com o cara Achando que ele não tem nada, vai Vai brincando com o cara Achando que ele não tem perk Porque ele é um Dwightzinho padrão, velho Ok Esse cara não vai Botar a cara, velho Eu vou Dar um julgamento final Logo nesse Dwight E se o cara pegar Hatch Pegou, velho Vou dar um julgamento final Nele aqui em cima Para ficar mais bonito Para vocês Vamos lá Vem cá Toma Se tiver na hatch GG Se não Deixa eu ver se eu acho A hatch primeiro Opa Tá por aqui Tá por aqui Tá por aqui Tá por aqui Ah, ele já sabia Onde é que tava a hatch, velho Droga Aí os tóxicos, né Easy Do easy Seat 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 Obrigado.